Fredon Fredon Aqui, velho, de novo pra você Não, pô, agora ele tá no clima Não, velho, entra no clima de novo Não, velho, entra no clima de novo, pera Bora aí, velho, pra gente almoçar Vai lá Podia tirar isso aí Desligar a luz? Não, pode pegar, velho, pra... Pode ver, cura Un, Do, Tre, Quatro Surdich 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 Amém. 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 Beijinho, Fred.